Olá, estamos no ar com mais um programa Giro Cidade. Nesse momento você passa a acompanhar as principais notícias de Ariquemes e da região do Vale do Jamari. Iniciando o nosso programa de hoje, veja como foi a inauguração da primeira usina de destruição de resíduos perigosos da região norte, localizada aqui no nosso município de Ariquemes. Aconteceu em Ariquemes a inauguração da LV Soluções Ambientais. Essa empresa é inovadora e trouxe para o município de Ariquemes a primeira usina de destruição térmica de resíduos perigosos do norte do Brasil. Esse tipo de usina é a solução ideal para resíduos que contaminam o meio ambiente. Um projeto desse porte, trago para a cidade de Ariquemes, mostra o quanto o município tem se desenvolvido e crescido consideravelmente. O empreendimento da LV Soluções Ambientais veio para Ariquemes com o intuito de contribuir para o bem-estar da nossa sociedade e as questões ambientais. Onde vão ser coletados não só lixo, os resíduos de postos e gasolina, como oficina, principalmente dos hospitais. Então, isso é uma solução que realmente vai beneficiar não só o empresariado de Ariquemes, que gera esse lixo por questões comerciais, como os hospitais, também, tanto os hospitais particulares como os hospitais públicos. E também beneficia a nossa comunidade, que vai ser deduzido esse lixo, às vezes, que teria hoje na rua, nas oficinas e em outros pontos, que os postos não pode ter, que a gente hoje manda. Temos empresas que coletam de Giparaná e de Vilena, então nós já destinamos. Ações priorizando a conservação do meio ambiente têm se tornado cada vez mais comuns. Um investimento como esse é de grande importância, pois resíduos químicos fazem parte da lista de maiores responsáveis pela contaminação do meio ambiente. Além disso, ele impulsiona o município economicamente, trazendo vantagens não só ambientais, mas também financeiras. Essa empresa, essa indústria, ela se torna uma alternativa para a destinação adequada dos resíduos. Principalmente quando a gente fala dos resíduos industriais, resíduos químicos, resíduos de saúde, em que na nossa região não tinha para onde destinar. E isso é muito bom para o meio ambiente. Tanto meio ambiente como economicamente. Faz um incremento de arrecadação município, geração de empregos, movimenta a economia como um todo. A indústria, a expectativa é que ela atenda toda uma região, não só Ariquemes. Depois de anos trabalhando em cima do projeto da construção da usina, um dos idealizadores da LV Soluções Ambientais, Carlos Augusto Soares, fala sobre a expectativa e a satisfação em ver a usina funcionando. O sentimento é muito gratificante por estar realizando um sonho que já foi idealizado há oito anos atrás. E é com grande prazer que a gente está realizando esse sonho e esse sonho sendo concretizado aqui no município de Ariquemes. Está na hora de falar de saúde, está na hora de falar de amargo na tela. Olá, já estamos de volta aqui no SBT da TV Alamanda do Giro Cidade. Falar para você desse produto, um dos mais vendáveis de todo o Brasil, estou apresentando para você hoje o amargo da Natura Wevas. O amargo é um produto digestivo mais usado em todo o Brasil. Você deve se lembrar, quando você era criança, de repente você sentia uma má digestão e sempre a avó ia lá fazer um chazinho, um chá de ervas e dava para vocês tomarem, não era isso? E aí a gente rapidamente ficava bom e o chazinho da vovó é muito bom. Isso mesmo, agora todas essas receitas estão em um só produto aqui no amargo. Agora o amargo, gente, da Natura Wevas é o único produto que com certeza faz toda a diferença na sua vida. Você que não pode comer nada que tudo lhe faz mal, quer ficar de bem com a vida, conheça o amargo. O amargo é um produto 100% natural, eficaz no tratamento de úlcera, azia, gastrite, refluxo, má digestão, gordura no fígado, colesterol e triglicérides. O amargo atua, gente, na desintoxicação do seu organismo, o tratamento de enxaqueca, mau hálito, boca marca, empaticiamento e também combate a ressaca alcoólica. O amargo é depurativo do sangue, toda a família pode usar o amargo. O amargo original da Natura Wevas, ele tem o selo cor de ouro. Aqui na Natura Wevas tem a foto da família e tem o nome Natura Wevas em todo o seu frasco, tem o nome amargo também. Gente, o original da família é um dos produtos mais vendáveis de todo o Brasil. Você encontra o amargo nas farmácias e drogarias aqui da cidade de Ariquemes. Vá à farmácia mais próxima da sua casa e peça o seu amargo. É o produto que resolve de verdade os problemas de má digestão, os problemas do fígado e vesícula biliar. Você que precisa aí, está sofrendo de repente aí com a má digestão, com úlcera, gastrite, você precisa urgentemente tomar o seu amargo. Mais de 3 milhões de pessoas tomam o amargo diariamente e se vê livre de muitas doenças. Agora é a sua vez também de ficar livre. Agora se alguém chegar para você e falar assim, esse produto não tem registro, está mentindo para você. Produto registrado no Ministério da Agricultura. Um alimento natural poderosíssimo para a sua saúde. É a dica que eu te dou hoje para você. Com o amargo da Natura Wevas, milhares de pessoas já descobriram o que é ter uma vida saudável. Transbordo em disposição e me sinto muito bem. Eu uso o amargo todo dia. Para nossa família, comer é sempre uma festa. Usamos o amargo sempre. Hum, que bom que o amargo existe. Não preciso me preocupar. Ainda bem que o amargo está presente em nossas vidas. Por isso temos muito mais vigor e alegria. Use amargo. Amargo de qualidade tem nome. Amargo da Natura Wevas. E o Natal da Sorte, realizado pela Associação Comercial e Industrial de Ariquemes, já virou tradição no nosso município de Ariquemes. Em 2015, não poderia ser diferente. A promoção vai chegando à sua reta final e o terceiro e último sorteio acontece agora, dia 31 de dezembro. Serão sorteadas ainda 30 motos, Honda, zero quilômetro, além de mais de 61 super prêmios. Confira no VT. O seu Natal vai ser cheio de prêmios. São 121 prêmios incríveis. É o Natal da Sorte 2015, com muito mais prêmios para você ganhar. São 40 motos Honda e mais 81 super prêmios. Para participar, faça suas compras nas lojas participantes e exige o seu cupom. Essa é a sua chance. E quanto mais cupons você preencher, mais chances você vai ter. Natal 2015. Seu Natal 121 vezes mais feliz. Participe! Quero mandar um meu abraço especial à dona Luzinete e a todos os moradores da rua Macaúbas, lá no setor 9, setor 9 de baixo. Parabéns, estão recebendo um asfalto novinho em Folha. Vocês merecem, merecem já faz tempo. Parabéns também à Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Ariquemes. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Não sai daí, o nosso intervalo aqui é rapidinho. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Giro Cidade e a Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, iniciou a Feira Livre Itinerante para incentivar agricultores. Acompanhe agora como foi o primeiro dia desse projeto. No último sábado, foi realizada a primeira feira itinerante do município de Ariquemes. Um costume que havia ficado esquecido e agora foi retomado, através de uma parceria da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio com agricultores familiares do município. Isso aqui foi uma coisa muito boa que o prefeito vem avisando a gente, que nós temos que ter essa feira itinerante, para nós ter, voltar o tempo que a feira era feira livre, que é onde os preços eram bem abaixo do mercado. Então a gente quer que o povo viva, novamente há 20 anos atrás, nós vivíamos na rua e era muito bom. O pessoal faz pechincha, né? Aqui você pode pechinchar. Se você for na feira do agricultor, você não pode pechinchar. É aquilo e está ensacado, é aquilo mesmo. Aqui não. A gente geralmente, se a gente coloca um produto a mais para a pessoa, deixa ele contente, né? Aí também a gente está criando aqui, foi até uma ideia minha, os colegas de feira que estão gostando da ideia, nós criamos o sacolão. O que vem a ser o sacolão? É aquele produto que está um pouco passado do tamanho lá na roça. Às vezes um bichinho, uma paca, uma cutia, vem e morde uma abóbora pequena. Ué, você vai perder ela? No caso, nós estamos perdendo, porque o mercado não compra. Então nós vamos pegar esse produto, que tem, às vezes, uma diferencinha pouca, não vem a estragar o produto, praticamente quase que nada. Nós estamos vendendo esse produto, produto com um tamanho um pouco maior, mas num preço bem abaixo da realidade. Então tem vezes que você coloca aí 4, 5 quilos desse produto, que está um pouco fora de padrão, a preço de 3 reais, 5 reais, é o chamado de sacolão. Então essa é uma ideia da gente, eu quero acreditar que a população vai gostar. E no mais, essa iniciativa do prefeito, ele está de parabéns. Os agricultores se mostram satisfeitos com os trabalhos e a parceria realizada com a prefeitura. Eu achei muito importante isso aqui, que é uma feira para ajudar o produtor rural. A gente vai divulgar o nosso produto, né? E o pessoal, os clientes, vai ver o nosso produto, que eu trabalho com pôr profissionada, né? Tem algo em indústria. Então eles vão passar a conhecer nós que estamos no sítio, né? Trazer o produto para vender na feira. Além da feira itinerante aqui, quais outros projetos têm beneficiado você ou a sua agroindústria? Assim, vender nas escolas, né? É um projeto muito bom que o governo, com a parceria do prefeito, a gente vende o nosso produto nas escolas, né? Então tem ajudado muito a agricultura. É um meio da gente sobreviver na agricultura, tá? O senhor pode falar também dessa época de chuva? O prefeito esteve trabalhando também nas estradas. Como está a situação das estradas? Não, muito interessante. A nossa estrada está uma estrada boa, ele arrumou agora, acabou de arrumar, né? Então, parabéns para ele. Sobre as estradas, está ótimo. O prefeito Lorival esteve presente e fez suas considerações sobre a feira e outras ações que fortalecem a economia do município. Prefeito, a agricultura do município de Ariquem, sem dúvida, é forte. E essa feira vem para complementar, fortalecer ainda mais a agricultura familiar e fortalecer o homem do campo. É verdade, né? Nós estamos aqui dando o pontapé inicial na nossa feira itinerante da cidade de Ariquemes. Nós estamos aqui hoje, já estão montando aqui, hoje vão ser 30 barracas montadas, cedidas pela secretaria e os produtores trazendo o produto fresquinho, né? Como você pode ver, colhe, cedina na propriedade e vem para comercializar aqui. Então está sendo aqui o pontapé inicial aqui na Praça do Setor 9 e toda semana nós vamos estar em um bairro diferente da cidade levando o produto fresquinho e com isso a tentativa é de baratear também o produto para o consumidor. Produto fresquinho, baratinho, na porta do consumidor. Então a nossa equipe da Secretaria de Obras, Gil, Antônio Marcos, Gilson, toda a nossa equipe empenhada em dar apoio a esses produtores que trabalham com suas famílias, que trabalham diretamente. Produzem e vendem ao consumidor e também vendem para o nosso banco de alimento, para a Secretaria de Ação Social, para a merenda escolar. Esse é o nosso objetivo com o programa Cultivar Rural, incentivar a produção e também abrir mercados para que eles possam vender e girar a economia do município. Nós estamos aí com uma grande parceria com a Câmara de Vereadores, onde eles colocam as emendas na Secretaria. Nós estamos adquirindo os equipamentos e fazendo comodato com as associações, com os produtores. Então a maneira mais rápida que nós encontramos de não colocar emenda direto na associação, porque eles muitas vezes têm problemas para comprar os equipamentos, fazer licitação, prestar conta. Então os vereadores estão colocando as emendas diretas na Secretaria, a Secretaria compra e destina com mais rapidez os equipamentos que eles possam produzir sempre mais e melhor. Representantes do Legislativo Municipal também estiveram presentes e o vereador Vânio Marques falou sobre os projetos voltados ao homem do campo. É um projeto que já foi há tempo que o prefeito Lourival vinha aí procurando desenvolver, juntamente com a Secretaria de Cultura, com o apoio da Câmara. Então é um trabalho que fortalece a gruta familiar, diminui o custo da alimentação para o cidadão, principalmente nos bairros que trabalham essa feira que pode chegar direto no consumidor. Então abaixa o custo da mercadoria e o produtor ganha diretamente com a venda, porque é o dinheiro à vista que entra e é um dinheiro que circula na nossa cidade. Então é a feira do produtor real, do produtor mesmo, aquele que produz e vem aqui comercializar. É um incentivo muito bom que a prefeitura está fazendo e esse fortalecimento é necessário que se faça. Nós estamos trabalhando em conjunto para que cada vez mais a agricultura familiar, através das associações, receba benefício como equipamentos, como trator, como calcário, para que cada vez mais produzam melhor em minas áreas com mais tecnologia. Então todos saem ganhando com esse trabalho. E é o início, e o início é um pouquinho mais difícil, mas se Deus quiser aí vai se aprimorando, os agricultores vão se organizando e mais produtos vêm aqui para a mesa do cidadão. O que nós temos é intensificar, passar mais recursos, o prefeito fazer mais bancas e seja mais itinerante, de repente, conforme for a procura, desenvolver mais outros blocos para que todos os bairros sejam contemplados, não só uma vez por semana, mas de repente duas ou três vezes por semana. Tudo depende da procura e o produto para se vender. Então a cooperativa também está junto, Então vamos organizar e se organizando para cada vez mais produtos de qualidade com o melhor preço cheguem na mesa do cidadão. Quem compra também ganha com iniciativas como esta, como o caso da Paloma, que explica que por falta de meio de locomoção, a feira vem para suprir essa necessidade de não poder se deslocar até o centro da cidade. Paloma, o que você está achando da iniciativa da feira? Está gostando? Estou, muito bacana. É bom para nós, que não temos como sair assim, não temos muitos, como é que se fala, o que eu posso te dizer? É, exatamente. Aí a gente, é muito bacana essa iniciativa. Eu estou gostando. Está comprando, está gostando dos produtos, está comprando? Estou, muito bacana. E também é um, bem baratinho, né? É, isso aqui é mais um incentivo que a prefeitura vem fazendo com o agricultor, de tantos outros que vêm fazendo, né? Hoje já tem ali a parceria com a compra do PAA, compra da merenda escolar, agora aqui a feira inteirante, o programa cultivar rural. Então o produtor rural hoje, ele está sendo bem atendido, hoje ele tem a oportunidade de estar produzindo, e a outra situação que ele está com comércio garantido. Hoje, essa feira veio, hoje aqui está inaugurando, acredito que outros pontos da cidade vai ser atendido também. Então, tanto o consumidor, quanto aqui o produtor rural, vai estar sendo beneficiado com essa ideia inovadora que teve aqui na cidade o prefeito Lourival. Então, parabéns ao prefeito, parabéns aí à população e aos produtores rurais, que de agora não para mais o projeto, é só avançar. Vamos falar agora de Vitamel para você na tela. Olá, vou ser ligado aqui no Giro Cidade, na TV Alamanda, SPT de Arquemes, é um prazer falar com você. Sou o jornalista Maurício Filho, mais uma vez aqui, trazendo uma notícia muito bacana para você. Hoje eu vou falar do Vitamel, esse produto natural mais vendável de todo o Brasil. Agora é o seguinte, você que tem aí problemas, minha gente, você que precisa aí do Vitamel, o fortificante do trabalhador, você encontra nas farmácias e drogarias de sua cidade. O Vitamel, ele tem o guaraná, o açaí, o ferro, o zinco, o cromo, o selênio, o manganês, mas 11 vitaminas para você. Essas vitaminas do complexo A, E, D, B1, B2, PP, B5, B6, B12, C e H, formam aquela parede nos seus intestinos que não deixa entrar radicais livres, né? E não deixa você ter doenças e enfermidades. Tomando o Vitamel todos os dias, você vai ter aí uma vida muito mais saudável, muito mais saúde para toda a sua família. O Vitamel está há 25 anos no mercado brasileiro. Como é que você sabe que o Vitamel que eu estou falando é o original? O Vitamel original é esse da caixinha amarela, ele tem o selo, o registro no Ministério da Saúde, ou seja, na Anvisa. E o original, gente, ele tem aqui embaixo, no seu frasquinho aqui, na sua caixinha que você pode raspar com a moeda, e vai aparecer o selo original Herbafitos, um dos produtos que, com toda certeza, podem fazer a diferença na sua vida. Vá à farmácia mais próxima da sua casa, aqui no município de Arquemes, e peça o seu Vitamel. E quando você chegar na farmácia e algum farmacêutico ou algum outro profissional quiser trocar o produto por um outro produto, não aceite essa troca. Exija Vitamel e leve apenas Vitamel. O fortificante do trabalhador é também a vitamina do amor. Vitamel você encontra nas farmácias e drogarias da cidade de Arquemes. Vá lá e peça agora mesmo o seu. Tá fraco, cansado, desanimado? A solução está em suas mãos. Vitamel, o fortificante do trabalhador. Vitamel combate a fraqueza, cansaço físico, estresse, cãibra, anemia e tonturas. Com Vitamel, você fica forte da cabeça aos pés, cheio de energia, disposição e animado para o seu dia a dia. Mas atenção, não aceite imitações. Vitamel só é vendido nas farmácias e drogarias de sua cidade. Viva a vida melhor com Vitamel. Há 25 anos o fortificante do trabalhador brasileiro. Olha gente, a Crediari é uma cooperativa de crédito que realiza diversas ações sociais para o desenvolvimento da sociedade do município de Arquemes e região. Por esse motivo, a Crediari acredita que é importante investir na capacitação de jovens. Um exemplo é o projeto de inclusão digital que formou mais uma turma este ano. Mais de 80 adolescentes participaram do projeto, realizado através de uma parceria entre a Crediari e o Lions Club Canaã. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Giro Cidade. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aos moradores do setor 12. Estão ligadinhos aqui no programa Giro Cidade, no SBT Arquemes. Entrando no clima de Natal, crianças da cidade de Arquemes realizaram um coral em frente à Prefeitura Municipal. O Giro Cidade estava por lá e acompanhou o evento que você confere agora. As festividades de Natal se aproximam e as primeiras características da época começam a aparecer. Na manhã da última sexta, um grupo de crianças realizaram uma apresentação em frente à Prefeitura Municipal, entre danças, fanfarras e um coral de Natal. Professora, fala sobre a influência da atividade cultural na vida, no cotidiano do aluno. Olha, principalmente para as nossas crianças, que estão começando agora, né? É muito importante que nós façamos esse incentivo. Porque a primeira coisa que a criança aprende, os primeiros passos dela é cantar e dançar. Então, trazendo o coral, trazendo a música, nós estamos incentivando. Porque a música, eu costumo dizer que a música, ela mexe com o sentimento das pessoas, mexe com as tristezas e alegria. Por isso, eu tenho que agradecer a equipe do coral, de todas as escolas infantis, especialmente a Cresce Moranguinho, que eu estou representando nesse momento, e a Prefeitura Municipal, que traz isso. Todo ano faz essa apresentação natalina. A secretária de Educação, Débora Raposo, esteve prestigiando a atividade e fez um breve balanço das atividades culturais realizadas no ano de 2015. Nós temos mais de 200 crianças que participam desse projeto dos grupos cantantes. Agora, com as apresentações culturais, nós temos quatro escolas no nosso município que são de horário integral. Então, no tempo oposto ao que os alunos estão em sala de aula, eles têm atividades esportivas, culturais e musicais com os nossos monitores. Nós temos um número grande de alunos que participam dessas atividades. O maestro de fanfarra fala da influência de se desenvolver a música no meio escolar. Quando a criança faz música, qualquer tipo de música, quando ela toca um instrumento, ela desenvolve qualquer capacidade de uma coisa que ela acha difícil, na música, ela começa, entendeu? Por exemplo, ela está com dificuldade na escola, ela começa a não ter mais dificuldade, entendeu? Então, a música, a fanfarra nas escolas, ela preenche isso aí. Hoje você atende quantas crianças com o incentivo da fanfarra? Nessa escola que é o Levi Alves, o professor Levi, eu atendo 120 alunos no programa Mais Educação. Agora, mudando de assunto, você pode deixar uma mensagem, já que a gente está nesse clima de Natal, uma mensagem de incentivo ao Natal, de felicidade, de Ano Novo? Eu desejo a toda a comunidade de Ariquemes um próspero Ano Novo e um Feliz Natal. Que Deus esteja no coração de todos, que haja paz na nossa cidade, que a nossa cidade está crescendo muito, está ficando cada vez mais bonita. E eu quero, desejo a todo mundo, Feliz Natal, que todo mundo possa ter o seu alimento, a sua felicidade dentro das suas casas. O pequeno João Vitor, de apenas 10 anos, mostra muita empolgação com o que tem aprendido. João Vitor, desde quando você participa do projeto da fanfarra? Eu participo do projeto, desde 2003 já estou participando desse projeto, acho muito interessante, exercito bastante a mente, né? Vale a pena estar participando. Você gosta da fanfarra? Gosto, gosto. Mudando de assunto, esse clima de Natal, você pode deixar uma mensagem de Natal? Sim, porque no Natal, o importante não é você estar ganhando presente nem nada, portanto, você está comemorando com seus familiares e amigos. Se você está pensando em realizar o seu sonho de ter um carro zero quilômetro, está acontecendo a Operação Pátio Limpo, do Grupo Gilberto Miranda. Agora é a hora de você economizar muito dinheiro. Confira o VT. Começa agora! Começa agora a maior ação de vendas do Grupo Gilberto Miranda de 2015. Operação Pátio Limpo. Mais de 500 veículos abaixo do preço de fábrica. A pronta entrega. E você escolhe entre o carro mais barato ou o mais querido do Brasil. Apenas 36.800. Dá pra acreditar! Vale o Fireway ou Unuway. Completão apenas 36.800. Ou entrada mais parcelas de 656 reais. É agora a Operação Pátio Limpo Fiat Gima. É pra limpar o pátio. Vamos para um rápido intervalo comercial. Mas antes eu mando um abraço especial aos moradores do setor Rota do Sol. Ligadinho aqui no programa de velocidade. Não saia daí. Voltamos já já. Voltamos e confira agora os informativos de hoje no SBT-RQM. A cidade de RQM também aderiu à campanha de mobilização sobre a dengue, chikungunya e zika vírus. E para dar início ao combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, hoje, segunda-feira, dia 14 de dezembro, A Secretaria Municipal de Saúde iniciará uma série de ações que visam a conscientização da população. A campanha chama-se Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. E será iniciada com uma marcha a partir das 15 horas. O percurso será da Prefeitura Municipal de RQM e o término na Praça da Vitória. Você também é convidado. Confira conosco o filme. O mosquito da dengue voltou a atacar com mais força. Ele transmite chikungunya e agora o zika vírus. O mosquito da dengue pode matar. Vamos reunir forças e combater o mosquito. Nada de água parada. A prevenção começa em casa. E convoque também a vizinhança para fazer a sua parte. Em caso de febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, coceira, dores nas articulações, manchas pelo corpo, procure imediatamente uma unidade de saúde mais perto de você. Prefeitura de Ariquemes. A equipe do programa Idade Viva, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, lançou a sétima edição do calendário do Centro de Convivência Idade Viva. O calendário traz registros do cotidiano dos idosos e de todas as atividades das quais eles participaram durante o ano de 2015. Além de trabalhar a autoestima do grupo, o calendário serve também para retratar o carinho, a amizade e a alegria que são encontrados entre eles. O programa Virucidade vai chegando ao fim, Mas antes, eu quero refletir com você, trocar uma ideia sobre uma mensagem muito importante. O fim do ano é sempre um bom momento para pensarmos um pouco sobre a vida. Lembrar das maravilhas que temos a agradecer e também de tudo aquilo que nunca mais voltaremos a fazer. Toda a nova etapa deve ser comemorada. Ganhamos uma ótima oportunidade de eliminar tudo o que já não traz mais felicidade para as nossas vidas. E assim, obtemos mais espaço para vivermos novas alegrias. Vamos nos cercar de pensamentos positivos e continuar a dar o nosso melhor sempre que possível. Que este ano chegue primeiramente com muita saúde e coragem, Pois assim, temos o suficiente para conseguirmos todo o resto. Que também nunca nos falte trabalho e que a nossa equipe continue por muitos anos prezando sempre pela amizade. O programa Virucidade vai chegando ao fim. Logo após a nossa vinheta, tem uma mensagem de final de ano. SBT Ariquemes, a vez e a voz do Ariquemense. Valeu, gente! Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio. Chegar à lua. Ter o emprego dos sonhos. Viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos. Outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas. E sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo, era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos. A família perfeita. E por que não, viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta. Não fui bombeiro. E muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica. Vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento. Mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade. Amadurecer. 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 Ter responsabilidades. Amadurecer. 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 O que você quer ser quando crescer?